Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Sanche, Safari, New Isis. Sanche, Safari, que diabo é isso? Eu vou de safarim, eu vou de safarim. Eu vou de minicupe! Minicupe! Ô, ô, ô. Eu vou com o novo Isis. Também vou com esse negócio aí, porque... Eu vou de minicupe. Ai, minicupe! Meu cavalo é muito lindo. Rapaz, esse negócio de karatê é muito engraçado, dá a cara do cara como... Não, o bagulho aqui é o apostador, fião. Ué, velho, eu escolhi o cara e ganhei outro. Ah, é metamorfose, é metamorfose, família. Quem tem o minicupe customizado, véi? Eu. Eu. Caralho! Customization! Customization. Eu não coloquei aerofoil no meu, mano. Final de fábrica, padrão. Mas é melhor, ficou melhor assim. Eu coloquei aerofoil no meu porque... Eita! E aí, DJ! Aiii! Os caras tão batendo em mim, fiado. É, curva aí, DJ! Eu até segurei aqui. Eu não tô batendo em ninguém. Não encostei em você, não encostei em você. Você já tá me jogando hoje. O Wallace rodou sozinho. Deu, hein? Um cara ali que voou ali. Ralizão, ralizão. Eita, cara! Eita! As pedras! As pedras! Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Eita, caramba. Rapaz, ele tem que rolar ele na terra, viu? Tá um pouquinho. Nossa! Vem! Vem! Ah, tá travando, meu. Pera aí que eu vou ter que... Quem bateu em mim? Eita, mano! Merda, velho. Eita, porra! Mano, esse cara é muito forte, mano! É, capotei! Agora transforma em moto. Tô abrindo a gente até aqui pra ver se vai, mano. Ai! Ai! Ai, caramba! Ficou na água! Também. Apareceu assim, sete arquivos falharam sei lá o que. É normal? Sim, ele vai baixar agora. É, ele vai baixar de novo. Ah, não! Não tá indo, não, velho. Ah, essa parte da motinha aqui, eu não sei como vocês passaram. O Craze passou de primeira, velho. Ele vai baixar aí, ele já passou. Mas vocês foram passando normal? Não, o Craze passou, eu não. Eu passei. Ué, foi normal. Ah, Craze! Nossa, passei! Eu já tava até restaurando, passei. Passei também. Eita, eu caí na água, hein. Ai! Cara, vê se parou de travar aí. Ah, não! Ah, para! Você viu isso aí, Lucão? Como que eu empurrei esse cara? Mas não, eu caí. Eu nem encostei em você, Duque. Pô, agora vai ser tensa, hein. Agora vai ser tensa, hein. Mano, velho. Minha vista tá toda bugada. Ah, velho. Pulou errado aqui no negócio, velho. Eu pulei da moto. Pulei da moto e batei de cara na parede. Onde tu tá indo, viado? É pra cá. Ah, não. É pra aí mesmo. É, tá moscando aí na missão. Rapaz, se a corrida continuasse do jeito que tava lá, tava massa, mano. Ah, calma. Um carrinho? É. Tu gostou? Tá da hora. O negócio tava brabo lá, mano. Um no rabo do outro. Ixi, tchau. Tchau. Ai, tô caindo. Ah, não. Ah, não. Nossa, viado. É essa água passando aqui embaixo, buga a vista. Aham. Shit. A minha... É parco esse negócio? Não, não. Cala a boca, moleque. Ai. Ai, viado. Vai mais trouxa. Que loucura louca, hein, mano. É o Crazy ali? Tem alguma coisa aberta aqui. Pera aí, galera. Tem alguma coisa aberta aqui, mano. Ó, o Crazy tá de bicho, viu? Tá de bicho. Pode ser meu computador que tá muito cheio. Parece que ele já passou. É porque a corrida é do PS4, mano. Já tô acostumado, tá ligado? Hum. Ah, não. Esse cara não começou. Vai aonde agora? Esse cara não falou isso, não. Eu ia pela esquerda, mas eu ia pela direita, mano. O que é isso? O que é isso? Vai, Duque. Acabei de excluir 18 GB aqui, galera, da lixeira. Oxi. Caraca. Ah, não. Véi, a parte mais simples eu tô me enrolando, mano. Pera aí, pera aí. É, galera. GTA Online é difícil a live não travar, mano. O cara espirrando aí falando Steam. Tá travando aí também, ô TJ? Aham. Entra no Five e a live fica lisa. Então, véi. Só que eu acho que entra no GTA. Sim. Pra mim trava de qualquer jeito. Steam. Steam? Você viu ele? Steam. Onde você vai baixar o jogo? Steam. Ataque de espirro do nada. As vezes as pessoas me perguntam, por que a gente fica fazendo... Eu falo, pra não xingar. Não xingar. Ah, beleza. Aqui em cima já. Glória. Adeus. Se você quiser esperar um cara legal aí, sou eu. Glória. Adeus. Mas você chega aqui, porque é pra fazer lento. Não é o GTA, galera. É... Como é que fala? Não é nós aqui. Não é eu, TJ. É o GTA que tá travando. Tem essa atiração com a minha face. Eu jogando roleplay ontem não tava travando. Mas limbo toda hora. Então, eu tava em 5. 5 não trava não. Mas limbo toda hora. Não sei por que. Ah, isso é verdade. O meu tava dando uns limbo nervoso também. Até me viu o cachia lá do... Do de servidor. Sai. Ah, mas o cara fez isso, mano. Tem que passar com o carro aqui no cano maluco. Ai! Quase que eu bati no... Com o carro? É. Ah, tem mais pneu, velho. Serviço assim é massa. Pelo menos tinha checkpoint ali. Ah, mano. Eu sou foda pra escolher serviço, né, velho? Hum. Mas fui eu que escolhi. Tá me tirando, rapaz? Eu coloquei, velho. Tá doido? Esse daqui não, doidão. Ah, o cara deu todos os meus serviços, mano. Tá doido? Ah, agora eu te mato. O cara derrubando tubo ali. Né? Esse cara tá me tirando. Ei, Curexi gay. Não! Botei, Jadis. Espera aí, pô. Que isso? No cano? Devagar. Tem que ir rápido, TJ. Tô ligado, tô ligado. Então você vai ver agora, Curexi. Caiu. Muito afobado. Mal tu tá enganchando na parede. Você viu? As paradas vão quebrando. É? Ei, cara. Como é que você quebrou o cano, TJ? É? Que cano? Não. Olha o outro ainda afobado. Quase foi. Que que é isso? Pela preta. O negócio fica quebrando, velho. Não, esse negócio aqui é bravo, mano. Ô, Curexi, eu acho que não tem que ir rápido não, mano. Tem sim, mano. Eu cheguei lá no final, só que ele bateu naquela pedrinha ali. Aqui, ó. Vai rápido aí, ó. Aqui, ó. Como é que eu tô indo aqui, ó. Ai. Quem que é isso aqui na minha frente? Vai aí, TJ. Calma, caramba. Acelera. Opa, valeu. É devagar, é devagar. É, vai. Eita, porra. Tu viu, loucão? Vai afobado mesmo. Cadê? Foi afobadinho. Tem até carro tunado. Como que eu vou lá naquele checkpoint? Faço perna. Ah, não. Ixi, mas não tem como sair do carro? Como é que ele vai? Na corrida GTA? Não, eu tô tentando, eu tô tentando. Mano, meu carro tá bugando. Ah, deve ser aqui, ó. Pera, velho. Pera o que, doidão? Vambora. Porque meu carro é rebaixado aí. Eu tô aqui na traseira dele. Que ideia é rebaixada? Oh. É aqui mesmo, galera? Um em cima do outro, que beleza. Credo. É aqui mesmo? Olha o ar em cima do botão. Naquele pit. Onde como um, como dois. Caraca, vai ser ele vir aqui. Miserável, miserável, miserável. Mas daí, miserável. Eu meti o invisível aí e fui. Aqui, ó. Nossa, alguém explodiu. Que isso? Queria falar não, mas explodiu alguma coisa aqui, galera. Oh! Lixo. Ele sabe que vem aqui nessa porra. Ai, ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Eita, que isso? Que isso? Olha essa árvore. Que isso? Que isso, gente? Essa corrida aqui é louca, hein? Ó, Cris. Tem freio nesse carro aí, não? Ia escolher o Tati. Para. Ué. Ah, brigado, velho. Tá ligado. Tem que subir aí? Que o que? Eu vou te bater, moleque. Subi nas cataratas. E agora? Eu vou pra onde? Ah, tem que subir, hein? A pedra. Pô, esse carro é muito tariço. Pera aí, pera aí. Ele é muito tariço de carro aqui, velho. Toma aí. Acho que ele tem que ir pra cá, ó. E aí, TJ? E aí? Onde tem que ir por aí, meu Deus do céu? Ai, ai. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Espera, TJ. Tem que manobrar aqui, ó. Quem falou? Ai, eu... É, tá certo. Tem que ir ali mesmo, do ladinho. Ah! Vai aonde, velho? Eita porra! Do lado aí, velho. Só tem um negócio aí do lado aí. Ah, tá, tá. Aqui, ó. É. Explosão chacabum. Vai, que não foi rebaixado, viado. Tem que dar uma resa. Pera aí, pera aí. O cara tá de carro plumado, mano. Vai entender. Olha a altura do carro. O R2 e o L2 tá bugado. Tá conseguindo catar pneu. Pera aí. Nossa, tem fineco. Que delícia. Doas rodas, fineco de duas rodas, tem fineco. Eita. Eita, Deus do creio. Faleceu. Ah, velho. É muito difícil aqui, mano. Aí, Crazy. É muito difícil ali, velho. Cai não, velho. Criminal. Ah, prendeu, né, Duke? Aham. 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 Então vocês são os espertinhos. Vocês são os espertinhos. Vocês são os espertinhos. Vocês são os espertinhos. Bem mole, velho. Botei muito. Eu passei a primeira. Vai, pera aí, ó. A parte aqui dentro, aqui. A parte aqui dentro, aqui, ó. Que tem um ventiladorzinho aqui pra bater em nós. Passou o Duke. Passei. Aham. Tá ligando, né, pai? Aham. Então eles são os espertinhos que passam devagarinho e não falam, né? Aham. Seus espertinhos. Es... 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 Espertinhos. Tá lindo. Outro fineco. Vai se ferrar. Que isso? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Oh, praga ruim. O carro tá com lepra, velho. Tá perdendo peça? É lexto. É lexto. O carro tá escorregando, velho. Ele tá com o quiabo nas rodas. É, ele tá fazendo vazamento de óleo aí, velho. Será que é? Na roda. Bolaca? Levando uma no Brax lá, ó. Ai, caramba. Quase que eu cheguei. Quase, quase. Quase. No fim do lado da minha arma. Ah, eu sou um imbecil. Eu sou muito burro, velho. Isso todo mundo sabe. Não. Isso é burro? Ah, cara. Que loucura. E é de olhinho? Oh, não. Você vai me bugar, não, né, mano? Vai, vai, ó. Cuidado. Cuidado até parei. É só pra você ver que eu já tô aqui, tá ligado? Ah, não. Eu chego no finalzinho, cara. Chego no finalzinho. Chego no finalzinho. Chego no finalzinho. Chego no fim do quê? Finalzinho. Acabotei. 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 Chego no finalzinho e ele desliza, mano. Carro, miseráveis. Vai, Duque. Calma. Ah, ô, Lucão. Batei em mim aí, velho. Batei em nada, não. Não. Ah, velho. Vai me atrás de você, mano. Ah, aí, né? É isso. Peraí, TJ. Ai, caralho. Mano, que corrida doida, velho. Ah, só que eu coloco na foda. Eu nem gosto de corrida. Fazer nada, porra. Não. Ah, 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 ah. E bate aí aqui em mim. Nossa, olha isso aqui, Duque. Como? Essa parte aqui é impossível. É um lixo, mano, velho. É impossível pra quem não sabe. Na moral, na moral. Pra você entrar no Tietchan Finer com ele. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É fraco. Fraco. Como roubar, não? Qual foi, Duque? Eu achei que eu tava em mim. Onde eu achei muito confio, hein? Ah não, velho! Saiu! Olha esse mito na minha pintura, só que a minha é branca. Sai fora, rapaz! O Cruz já tá lá. E eu, né? Eu tô nesse carro de tudo ali. Sai fora! Oh! Eu vi, hein, ô Mini Cooper aí! Qual? Tá todo mundo de Mini Cooper. Não, 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 não! Nossa, eu fui ficar olhando o TJ e eu caí, velho! Nossa, velho! Eita! Aê, que caralho! Eu fiquei com medo de frear. Nossa, eu já entrei errado ali. Entrei errado, o bagulho foi doido ali agora. Sacanagem. Não, pau! Aqui tem controle, parceiro. O outro pulou lá embaixo lá, vai querer roubar mesmo. Aqui nós tentamos subir a montanha. Foi GTA até que dava. Ai! Vai TJ! Calma aí, mano! Ah não, velho! Que isso? Só o outro lá. Eu vou fazendo certinho. Eu vou fazendo certinho e passo errado no final. TJ, essa roda é muito grande, mano. É por isso. Ei! Ah! Tá! Está voado, está voado, mano! O cara corta a fila. Ai! Ai! Caramba! Mano, essa parte aqui, você pode colocar uns 20 minutos aí só nessa parte aqui. Ah, mano, mó fácil, velho! É, tenta ir. Já peguei a mãe, já. Cheguei lá no final, pô! De quem? Eu também cheguei, mas e aí? Não consegui passar. Peguei a mãe, como assim? Ah! Cheguei o checkpoint aqui, agora eu já estou feliz. Lugans Town hoje? Estou aqui atrás aqui ainda. Já era, Duke, já era, Duke. Já era, Duke. Tá vendo o TJ. Mano, é muito desgramado isso, velho. Tá vendo o TJ indo embora. Ô, rapaz, espera aí. Ai, ai. Vai, caiu, caiu, caiu. Ai, ai. Vai segurando o freio de mão. Calamou, calamou, calamou. Nada aí. Vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Caralho, que barulho de carro velho é esse? Tem como mudar o motor desse carro aqui? Ó o Alisson. Calamou. Ah, olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Quem é o Azul? Olha onde eu cheguei, velho. Meu, né, meu, né. Vai mal, pai. Olha onde eu cheguei. Ai, olha. Nossa senhora. Olha onde nós chegou. O que é que tem que fazer aí? Ir no gás ou tem que jogar? Não. Devagar. Devagarzinho, a verdade. Eu tava no outro, daqui de baixo perdido lá. Você é daquilo. Cala a boca, cala a boca. Nossa senhora. Eu não passo três e atraso um do lado. Ai. Eu cheguei. Ah, não, não. Boa, moleque. Tem mais fineco de moto agora. Ai, ô, do céu. Ah, moto é suave. O problema é que esse carro aqui é muito suave. Ih, de moto é suave. Um aqui de moto é suave, tá ficando doido. Crazy do céu, velho. Não. Caralho. Ah, não. Agora eu vou embalado, velho. Tô nem aí, tio. O coelho bateu na árvore, mano. Ah, velho. Mais fineco. Ah, o cara que criou essa corrida aqui tava com ódio no coração. Aqui ele não tava pegando fineco. Aí ele resolveu fazer um moto. Ah, eu passei. Eu passei. Eu passei e fui na montanha por quê, gente? Ah, não. Não acredito nisso que eu vou ter que fazer com essa moto aí. Ah, não, não, não. Vou ver. Vou ter que andar na parede com a moto, mano. É, olha aí. Passei. Moto da aranha, moto da aranha. De primeira. Primeira. Ah, aí, galera. Como assim? Primeira. Caralho, se o Lucão passou, eu passo, velho. Ah, não. Né? O Lucão passou, mano. Como? Moleque, moleque, moleque. Eu gosto da parte do minicoupe. Eu gosto. Pô, caramba. Espludiu e balanceou minha tela aí, ó. Caraca. Vem cá. Ah, não. Aí tá trolando, viado. No meio da paradinha lá do skill test, tem uma paradinha que acelera, né? Ah, paradinha. Eu acho que é de ré também. Esse skill test é pra testar skill? Não, não. Não, não. É pra testar a paciência. Eita. De ré, primeiro. Crazy. Cara, eu tô passando igual água. Tô uma bicuda, velho. Nos computador, cara. Tô uma bicuda nos computador, cara. Tô uma bicuda nos computador, cara. Mano, eu vou voar daqui e ali, velho. Crazy, você consegue me acertar aqui só. Nossa! Eu dei uma aceleradinha pra frente e esse miserável fez isso comigo. Eu achei que eu tava invisível. Se eu bater em você, você vai voar, doido. Não, não, pô. Mano, esse carro, ele acelera muito, velho. Muito rápido. Ah, mano. O cara não tá conseguindo nem chegar aqui, velho. Eita, porra. O All Rides de Sanchez é foda, hein? Eu queria só passar desse Fineco, pelo menos. Meu carro tá escorregando. Ah, velho. Eu me joguei lá embaixo porque eu sou imbecil. Passei. O padrão não deixava, não. É, porque aí, né... Ó, afobamento. Ó, afobamento. Ah, que sacanagem! Que isso? Que isso? Meu carro virou um 360p. Calma aí. Pelo menos ele tá em HD, né? Ah, não. Eu não acredito. Não acredito. Tem que fazer isso. Pelo custo todo de ré, mano. Muito burro, cara. Cara, e try hard, mano. Na moral, try hard, velho. Try hard. E esse é só o primeiro. Não, tô falando sério. Até o Fineco a gente tem que fazer de ré, mano. Não, tô falando. Esse aqui é só o primeiro. Olha isso aqui. Tem que dar o Fineco de ré. Nossa, velho. Tchau. E se você... Não tem checkpoint. Você erra lá na frente, você volta daqui de trás, mano. Pera aí, mano. Com a minha câmera. Oxi. É sério. Eu tava com a câmera... Ah, velho. Tu veio com a câmera pra frente. Tem que bater certinho ali. Cair certinho lá. Deixa eu ver. Mano, eu não fui de ré, não. Ah, mano. Eu tô indo... Não pegou o boost? Eu peguei o boost, só que eu não consegui frear. Aí você tem que tirar também, Alex. Aqui, ó. Viu, TJ? Caraca, vou ter que trocar os pneus do meu carro, velho. Entendi. Também. Tipo, na hora que eu vejo que eu chego no boost, eu seguro o R1 aqui. Ó. Você viu isso aí? Vocês conseguiram chegar aí de ré? Tem um cara passando reto aqui, hein. Não, eu cheguei de ré em tudo quanto é lugar. Mas só que ali tem um fineco ali que eu... Chegue de ré em tudo que é lugar. Esse cara é doido, é? Olha as ideias desses caras, mano. Ih, agora eu acho que eu vou me lascar, hein. Ah, velho. Lascado! Falei. Ah! Claro que eu consegui ficar, velho. Não! Filha da mãe! Falei, velho. Ó, Chris, olha pra cima aí, Chris. Pra trás e pra cima. Tem que olhar pra cima, meu irmão. Vou cair daqui. Quer me desconcentrar? Não, olha aí. Eles estão em cima da gente. Credo. Não dá pra ver, não? Oh, miséria, velho. Vocês estão vendo a gente daí? Sim. Ué, olha isso. Meu carro tá escorregando sozinho. Ah, não, velho. Ah, não. Faz isso comigo, não, carrinho. Passei. Quantos checkpoints eu falo pra vocês? Crazy. Falta três. Eu lascou-se, hein? Ah, vou de ré. Vou de ré. Tem que ir, mano. Não. Aqui eu lascou-se. Ah, nem. Eita doido. Ainda vai ter que pular em umas pedras aqui, galera. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Passei. Ainda vai ter que pular em umas pedras aqui, mano. Ah, velho. Ah, nem... Tu caiu, Crazy? Mano, onde é que eu tô aqui? Olha pro lado. Vai, Fih. Tô errando, tio. Tenta dar um... Vem, 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 vem! Aê, bú. Aê, bú. Mano. Parece que vamos ter dinheiro essa merda aqui. Deu um vão aqui, mano. Tinha que acelerar ali no último, velho. Tinha que acelerar ali no último, velho. Tinha que acelerar ali na lista branca da bola. Você conseguiu passar no Fihneco aqui, ó. Aham. Ah, eu tô num outro lugar aqui. É que, tipo, tem uns blocos aqui. Você tem que sair fazendo parkour em cima dos blocos. Braco... Braco? Pera aí, vou mirar aqui, Duque. Segura aí. Oxe, tá com arma pra mim, ó. Aí, eu falei que ia dar certo, velho. Ah! Para! Para! Que miséria. Para, está doendo. Ixi. Uh! Aleluia! Ô, Crazy, já sei. Já era. Aê, Crazy. Não deixou ganhar, não. Que bagulho monstro. Ô, Crazy. Batiu num... Ah, consegui, caramba! Cadê tu? Já passei. No último bloco lá, não acelera no último bloco. Tipo, para e pega a velocidade e acelera, porque senão vai cair. Ah, velho. Fiz o All Ride com a moto, só que não chega no checkpoint. Tá falando de onde? Daqui dessa subida aqui, pretinha aqui? Deixa eu ver, calma aí. Não, é depois da subida pretinha. Cadê? Isso, pode ir embora. Ah lá, tá vendo os blocos lá? Ah, sim. Você vai ter que pular de um pro outro. Nossa, aqui que eu vou ter que pular para cima um negócio pretinho aqui, ó. Esse daí é fácil. Ah, não, velho. Eu passei o fineco e não perdi. Ó, que é isso? Eu dei ré no bagulho doido, mano. Alisson, me tela aqui mesmo. Me ajuda aqui, Alisson, que eu não estou conseguindo passar esse fineco da moto. O quê? Você terminou a corrida já, Alisson? É sério? O quê, galera? Vocês não viram isso? O fineco da moto, ele não está com o fim de passar. Você tem que ir de vagar. Não precisa pular muito, não. Vai lá, vai lá, vai lá. A linha aí deixa reta e jumpa. Jump. Não, mas quando eu pular a moto é para o lado. Ai. Você está no teclado, né? É. Está explicado. Aí, ó. Está aí agora. Agora empina ali no coisa. Você foi na seca, né? Vai empinando, vai empinando. Ah, mas era antes. Você tem que bater no meio da bola, entendeu? Ah, velho. O carro não acelerou direito. Ô, caralho. Você só vai empinar. Será que se não fosse o carro personalizado, dá para passar isso aqui? O meu é personalizado, mas eu não me enchei nele. Posso contar um segredo para vocês? Ai. Hum. Tem para um galho que dá para roubar. Acho que era outra coisa. Ai, cuidado. Ai, meu Deus. Caraca, esse carro aqui é muito forte, meu irmão. Eu embato em real, negócio é muito fácil. Você vai liberar, velho. Foi na seca igual eu, velho. Você também tentou atropelar os carinhas? Eu tentei atropelar eles. Ei. O que? O que? O que? Está ligado ali aquele dirigente? O que é o dirigível verde ali? Você vai pela montanha lá em cima e salta direto no checkpoint. Não sabe, você não tá ficando dando ré lá, não. Conseguiu? Foi? Você não viu que eu estava aqui junto com você? Ai, era só você deixar, Duque. Ela ia alinhar, mano. Criminal. 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 Você não está alinhando, Duque? Você tem que dar uma rézinha, Duque. Tem que dar uma rézinha, deixar ela retinha. Você não está alinhando, Duque. Agora que está tenso. Tem que dar uma rézinha, deixar ela retinha, lá para trás. atrás. Tá torto, Duque, vai cair. Deixa eu ver, peraí, até que cês tão... Vê. Vai. Caiu. Não dá pra voltar muito pra ver onde cês tão. Vai, vai, vai. Dá uma empinadinha aí no final. É que o foda é que eu ainda não peguei a sensibilidade de teclado pra deixar. Agora só empine e vai. Você não empina, Duque. Eu empinei. Não, cê foi devagar, era pra cê pegar um pouco mais de bala. Cê foi devagar, cê tem que acelerar mais, pode acelerar igual doido. Dá. Lógico que dá, ué. Tem outro ali na frente desse aí, tá? Cê não tem dedo não, pô? Ah. Aí, ó. Cê tem que segurar o W e já segura o coisa, o tempo inteiro. Coiso. O shift, não é? Cês tão na... Cês tão naquela parte lá? Eu tô. Depois da parte do... Que passa com o... Ó, do Luan Barbosa. Mas qualquer coisa finaliza isso, quem passa aí pra não a gente ir pra outro. É, finaliza. Tá bom, tá vendo? Vai acelerando. Vai acelerando igual um doido agora e empina, vai. Empina. Ah, tá acendo. Tão aí. Aí, ó. Ah, tem outra dessa, velho. E vai passar de primeira agora. Vai. Uhum. De primeira das dez que cê vai tentar. Galera, é um GTA, tem que tá travando, não é nóis. É, é o GTA, é o GTA, galera. É o GTA, mano. Se a gente abrir live de jogo, aqui já fica de boa. E é hoje, porque ontem não tava travando. Que isso? Limpada DLC também não tava travando. Não sei o que é. Cê coloca captura de jogo, coloca captura de... Tela, de janela. Eu coloco o título, eu tento qual que tiver mais leve. Eu testo também, mas tá aqui todo...